MÚSICA 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 para o Flamengo, tendo em vista que o Botafogo psicologicamente está bem no campeonato e amanhã pode abrir 14 pontos, você acha que ainda tem muito campeonato ou você acha que ainda dá para buscar, como você disse, subir no degrau a degrau? Eu acho que sempre dá para buscar, já provamos isso nos outros anos, mas o Campeonato Brasileiro desde o início é um campeonato muito difícil, um dos campeonatos mais disputados do mundo, mas é seguir trabalhando, continuar indo degrau por degrau e não vamos desistir desse jogo. Como que está aí essa disputa para o meio campo, visto que tem a ausência que está sendo sentida do Pulgar? Acho que é uma honra para a gente ter um elenco com tantos jogadores bons, não só no meio do campo, na defesa, no ataque, e feliz pela oportunidade de estar podendo contribuir e é seguir trabalhando, porque com certeza todos que jogam dão o seu melhor e não deixam a desejar. Obrigado. 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 Obrigado.